Lugar top viu, chegamos, aqui tem uns lugarzinhos para estacionar, lá é a pista Estamos entrando aí, como nós vamos acampar dessa vez, vamos ficar aqui nesse lugar Olha o lago, já vou dizendo que nós estamos né, quem acompanha sabe, já vou falar Campeonato Paranaense nunca decepciona né meus queridos, olha que coisa bonita Aqui nós estamos, quarta etapa do Paranaense Motocross aqui em Boa Esperança, acabamos de chegar já sabadão Meio dia, um lago lá, uma vista bonita, dessa vez nós vamos acampar por aqui Tava terminando de armar o nosso box aí né, calça do irmão, chapéu do cunhado Tenda do Samuelzão, chão do padrinho Gabriel, e assim nós vamos caminhando né galera Vamos lá, começar os preparativos aí por transponder, estamos de moto zero hoje ó Brincadeira, só o orímetro Vamos aí Olha aí galera, não vou chegar muito perto para não levar xingo ali né Mas está rolando um treino, categoria light, bastante moto Estou analisando a pista aqui, tem bastante salto cara, ali uma meidinha, todo salto bem tranquilo Mas a pista está um espetáculo, graveadinha, da hora Top demais velho Já fizemos, olha o pai está aí Já fizemos a vistoria nas motos aqui Nada mais é que instalar o transponder né Agora vamos subir lá e tomar ordem de mexer com o almoço né Olha aí que da hora Olha o Rio, aí você acelera Aqui a pista, estou mostrando de não filmar o lago aqui ó Podiozinho Se Deus quiser vamos estar ali Lá de cá fica os boxes, separado da pista ó Aqui bancadinha, da hora Olha aqui, dá um salve cara ó E aqui nosso box Olha o que o parça está fazendo aí ó Reforçando os raios Porque né, vocês sacam é né galera Tem que pôr Samuelzão, faltou na última aí Quebrou todos os raios dianteiro Não que faz milagre né, mas ajuda Aconselho vocês a fazer Começar na frente aqui agora Dando uma aquecida E bora lá para o treino 25 minutos de treino né Treino livre e quilometrado junto Três categorias junto também Vai ter bastante moto Pelo que a gente viu É uma das etapas que mais teve inscrições Está bem cheia Vamos lá né Tentando de cuidar Tentar fazer um tempo bom É isso aí Momento propaganda né Delay Kitzão, ovo, connection Do Murilo Todo preto E eu aqui com kit bege Eu acorde em cima com preto Olha galera Hoje usamos com a GoPro aqui no peito Vamos testar para ver como é que fica O brabo Army Racing Brasil Bora para a pista Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Já desmontamos uma parte do acampamento, colocando as roupas e os apetrechos pra corrida. Os motinhos já prontos, tá revisado, abastecido, tudo ok. Conjuntinho branco. Esse fazia a hora que eu não usava, né? Vamos ver se vai dar sorte hoje, tomara. Novidades aí, ó, galera. O que a gente não faz por vocês, ó. Pra ter uns vídeos da hora. Estamos testando porque lá no Brasileiro não pode usar a GoPro no capacete. Então esse aqui é o novo Cetate, ó. Já vou mostrar. Pequeno furinho na camiseta. Usa tudo por baixo pra manter o estilo, né? E bota a GoPro na frente. Pira pra cima. Marcha. Quarta etapa do campeonato baranaense esporte bem de motocross. Motos nacionais pra subir a placa de 15 segundos nesse momento. Concentração total a partir de agora. Pra aumentar no giro dos motores, porque vem pra girar pra 5 segundos. Girou pra 5 segundos. É sinal de que... O... Gate está... No chão. Que é a categoria... Força livre. Intermediária MX3. Na pista motos nacionais. Tá aí, você vai acompanhando a partir de agora, então. Sensacional aí. Final de semana. Vamos acompanhando ali, 127 Ismael. Toda essa turminha aí pra parte de baixo da pista já vem. Já pra... Essa primeira volta, toda essa galera aí, realmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7,38 ali o Xande. Já tentando não deixar escapar ali o Ismael Rorras. Ele que é o líder do campeonato brasileiro, Ismael Rorras. Ai, ai, ai. Saiu de traseira ali o Xande. Conseguiu segurar no braço ali, né? Portanto, a moto já vem pra parte de cima da pista agora. Vamos acompanhando a passagem de toda essa turma. Tá aí pra passar. Primeira posição pro Ismael Rorras. Segunda pro Xande. Siqueira. Terceira. O Ismael Rorras, 822. Quarta pro Kermar, por Anseira, 417. Quinta pro Fábio de Lucena. Sexta. 512 pro Vinícius. Safraide. Música Vamos lá. 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 As imagens. Olha a bandeira amarela lá. O piloto tira um pouquinho a mão. Ou dois segundos a menos ou dois segundos a mais aí. E aí você vai acompanhando ali. E aí você vai acompanhando ali o 738. Olha a família ali, né? O Xande Siqueira, 738 de Ponta Grossa e o 97, o Murilo Siqueira. E aí, o Xande Siqueira, o Xande Siqueira, o Xande Siqueira, o Xande Siqueira para frente aí, portanto, 6 minutos 989 aí. E aí, segundo colocado, segundo colocado, mas o Xande Siqueira, o Xande Siqueira, o Xande Siqueira, o 1º e o 2º e 4º e o 6º e o 1º e 6º. A quinta etapa, semana que vem, Pontal do Paraná, junto com o Festa Reta de Chegada. Já não tem mais pra ninguém, vem pra ficar líder, mais líder do que nunca na quarta etapa. Piloto de Assis São Paulo, grande Ismael Rojas. Líder também no Campeonato Brasileiro, temporada 2022, na Força Livre. Ai, garotinho, vem aí pra sacudir a quadriculada. Não tem mais pra ninguém, sacode ela. Ismael Rojas, pra vencer a categoria. Força Livre Nacional. Aí a quadriculada nesse momento, segunda posição pro Xande. Será que deu jeito ou não? Ai, que bancada cheia também, já mostro de outro ângulo pra vocês. Tá aparecendo pro pote. Aí você acompanha as imagens. E os álbuns para fazer entrega aí pro Campeonato Brasileiro Nacional. Aí o Ismael, o nosso troféu vai ser uma salva de palmas pra categoria Força. E os álbuns para fazer entrega aí pro Campeonato Brasileiro Nacional.